Estamos aqui para mais um vídeo e provavelmente vocês vão ouvir um barulhinho de chuva, mas eu espero que ele não interfira tanto no que eu tenho para trazer hoje. E assim, no vídeo de hoje eu vim comentar sobre... Porque muitas vezes a gente não tem, sabe, essa sensibilidade de conseguir separar quando que um distanciamento é algo que faz parte do que nós temos. A gente precisa encarar uma realidade. Nem todo relacionamento que a gente tem com todas as pessoas que estão à nossa volta são relacionamentos que você vai estar ali, tendo aquele cultivo diário e de uma forma com muita frequência. Você não vai ter uma comunicação, uma interação, uma troca de conexão com aquela pessoa às vezes com uma frequência tanto quanto você pode ter com outras. E é aí que mora a falta, muitas vezes, de atenção que a gente comete. Porque existem e vão existir pessoas que você vai conhecer, que você vai desenvolver uma amizade, que você vai desenvolver um vínculo com ela. E aquela amizade ali, aquele vínculo, ele vai ser, tipo, uma coisa tão genuína que nem a distância, sabe, que nem, vamos dizer assim, um afastamento. Porque, de repente, você vai ter as suas obrigações, você vai ter as suas... os seus afazeres, as suas dificuldades e muitas das vezes a correria do seu dia-a-dia com a correria do dia-a-dia daquela pessoa não vai permitir que vocês tenham um tempo, sabe, para vocês sentarem, conversarem e cultivarem ainda mais. Porém, contodavia, entretanto, quando isso acontecer, vocês vão perceber que a distância, que esse tempo, sabe, tipo, essa pausa entre um encontro e outro, entre um momento e outro, não vai ter afetado. Vocês vão continuar se falando, sabe, a intimidade, a conexão vai continuar num nível como se vocês tivessem mantido com uma constância maior, sabe, essa troca, essa interação, essa comunicação, essa socialização. E tá tudo bem, porque vão ter realmente situações em que isso vai acontecer e tá tranquilo. Agora, o problema é quando a pessoa pode falar com você, quando a pessoa lá pode desenvolver mais, pode fazer a parte dela, sabe, porque vão existir pessoas que você vai conhecer e essas pessoas vão dar sinal. E eu vou dizer uma coisa, sabe quando você começa a perceber que a amizade, o relacionamento com aquela pessoa, seja ele qual for, ou só com interesse afetivo ou com interesse afetivo, mas visando um amoroso ou já visando um amoroso, enfim. Mas sabe quando você vai sentir, sabe, lá no teu subconsciente, lá no fundo, alguma outra falando assim, continua não. Continua não, porque quem vai servir de tapete pra ser pisado vai ser você. Sabe quando essa vozinha já começa, quando esse alertazinho já começa a dar uma piscada, mesmo que seja com uma luzinha ainda fraca. Mas ele já começa a dar uma piscada, se for, dá uma tensão aqui, porque que... Quando isso começa a acontecer, sabe quando isso começa a acontecer? Quando você percebe que você tá dedicando, investindo mais do que a outra pessoa. É quando você vê que ela tá online, mas ela não te responde. E nem manda mensagem, pelo menos pra ser justificado, porque ela não conseguiu falar com você naquele momento que você queria, ou que você pôde falar com ela. Porque também tem essa questão, uma pessoa que ela quer manter o contato com você, ela até pode acontecer, de você não estar podendo ter aquele... de horários, vamos dizer assim, de disponibilidade pra essa comunicação, pra essa troca de interação, não está sendo compatível entre os dois. Mas pela consideração, pelo sentimento de se importar, de valorizar o outro, é quase que lógico. A atitude dessa outra pessoa é chegar e prestar alguma... Ainda que ela não seja obrigada, mas porque ela te considere, porque ela sente afeto e porque ela valoriza o sentimento que você desenvolveu por ela, ela vai chegar e ter você e ela vai falar, poxa, desculpa, não deu pra eu falar com você naquela hora, você mandou mensagem, eu não consegui te responder, porque eu tava fazendo, sabe, tipo... E até aí, até relevante. Mas quando a pessoa, ela pode fazer isso, ou quando a pessoa, ela simplesmente tá falando com você e ela some do nada, e depois ela não dá mais notícia, ela não dá mais sinal de vida. E você ainda tem que ir atrás, e você ainda tem que procurar saber o que aconteceu, você ainda tem que ir lá falando assim, ou tô aqui fazendo a minha, e a sua parte, um relacionamento entre a gente. Quando isso começa a acontecer, quando esses sinais começam a entrar em evidência, é porque não é pra ser. Essa pessoa não é pra ser sua amiga, essa pessoa não é pra ser sua colega, essa pessoa não é pra ser o seu namorado, o seu namorado não é pra... Essa pessoa não é pra fazer parte da sua vida, porque ela não quer fazer parte. Essa pessoa não vai ser aquela amizade que vai passar às vezes de dois, três anos de vocês sem se falarem, e quando você voltar a se falar, vai ser como se... Porque da parte dela, nem a amizade, nem essa consideração, ela tem por você, e essa é a grande verdade. Porque quando isso acontece, quando a outra parte, ela mostra um desinteresse, ela já está falando indiretamente que ela não valoriza você, ela não valoriza o investimento que você tá colocando num relacionamento entre você e essa pessoa. o desinteresse, ele é esse tipo de mensagem, ela falando assim, ó, tô afim? Não. Você tá investindo aí, você tá animada com isso aí, mas... Aqui, pelo menos, não tá tendo tanto, tanto expectativa assim, não. Então, menos, bem menos. e a gente precisa entender quando essa mensagem é dita e respeitar. Tá bom. Não quer? Beijo. Seja feliz. E seguir. Então, no vídeo de hoje, a mensagem que eu deixo pra gente, porque eu também... Esse tapa também é pra mim que eu tô precisando. Mas que a gente entenda, quando o distanciamento vai ser uma coisa natural, quando esse... Vamos dizer... Essa... É porque tá vindo termos que não são... Que não é o mais adequado e me fugiu a palavra, mas... Quando você vê que o distanciamento, ele não afeta a consideração, o sentimento, entre... Não só da sua parte, mas da parte da outra pessoa também, quando vê que isso não acontece, é prudente manter o seu relacionamento, a sua amizade, seja lá o que for, com essa pessoa. Porque na mesma intensidade que está em você, tá nela também. E vai ser nítida essa reciprocidade e essa simpatia. De ambas... Isso vai ser algo que vai ser, ó... Naturalmente. Entre ambas. Agora, quando começa a vir aquela vozinha falando assim, ó... Tu tá se esforçando. o outro não tá se esforçando tanto, senão... Para. Se respeite. E fale aquela famosa frase que eu já cansei de falar aqui nos outros vídeos. eu não sou obrigado, eu não sou obrigado a me sujeitar a passar por isso. Obrigado. Obrigada. Próximo. Próximo. Tá bom? Esse é o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do tema. É... E é isso. Na próxima semana, porque eu comecei o erro e gravei dois covers consecutivos. Então, na próxima semana eu também vou trazer um tema pra tratar de discutir aqui. Sim. Eu espirrei. Espirrei de novo. E eu não vou reeditar essa parte. mas é isso. Tá bom? Na próxima semana e na... Aí na outra vou estar trazendo um cover aqui no canal. Super beijo no coração de vocês. E é isso. Bye.